Talvez o barulho hoje esteja um pouquinho diferente aqui, se tiver, eu abro ali, vamos ver se o barulho ajuda, se não interfere. Estamos começando hoje, 18ª sessão de mentoria gratuita aqui no Instagram pra te ajudar. Meu propósito aqui, como em todos os outros dias, é talvez trazer pra você algumas questões que nem consciência delas você tem. A importância de que aquilo existe de fato, às vezes a gente abre o mundo na cabecinha do empreendedor, vendedor, lembra que todo mundo vende, seja um produto ou seja um serviço. E a minha ideia aqui é fazer, nesse momento turbulento que a gente tá passando, trocar, aprender e às vezes com um insight, um detalhezinho que a gente gira, muda todo o circuito. Parece que aquelas luzinhas antigas de festa de Natal, na árvore que a gente colocava, era aquela sequência gigantesca de lâmpadas pequenininhas. E aí se a gente trocasse uma, que às vezes é que tava queimada, tudo acendia. Então a minha ideia aqui pra você é justamente isso, talvez ser essa lâmpadazinha que tá queimada. E trocar, melhorar, fazer com que tudo acenda, tudo brilhe, tudo mude. E às vezes é um insight, às vezes é uma ferramenta que alguém não conhecia e que aqui a gente troca. Vou começar essa nossa mentoria de hoje dando um depoimento pra vocês que me marcou muito, de uma aluna minha da mentoria, que começou até um pouco incrédula, Aline, ai lá vai, sabe, mais aula, mais instrução, eu tô assim cansada, é muita informação, muita gente mostrando resultado, ou muita gente falando que eu só não tô onde eu tô porque eu não conheço o método XYZ. E aí você veio com esse sujeito calmo, palavras dela tá gente falando, com esse sujeito calmo, e aí você fez muito mais barulho na minha mente, e nem me vendeu nada. Eu fui embora, falei, caramba, mas ei, eu quero comprar alguma coisa dessa menina, cadê? Ela me deu um monte de conteúdo, me deu uma mentoria, na época dela não foi nem mentoria aqui, foi uma mentoria pessoal, a gente conseguiu conversar, fazia parte de um grupo de empreendedoras que eu também tava no meio, enfim. E eu falei, não, eu tô te doando isso, porque pra mim, muito mais importante do que você aceitar comprar algo de mim, é você ver valor naquilo que eu te entrego. Mais pra frente, se você resolver comprar alguma coisa minha, se fizer sentido pra você, certamente eu vou ter algo pra te entregar, eu vou ter algo pra te vender. Mas a minha entrega começou agora. Brinquei com ela que eu já tava preparando lá pra venda, né? E ela ficou com aquilo na cabeça, comentou com o marido, enfim. Uma empresa grande que já fatura seus múltiplos milhões aí por ano. Mas tava com um problema grande ali de entender essa nova pegada do mercado, né? Como é que tá todo mundo no online, como é que tem gente aí nova, nova que eu digo assim, há quatro, cinco anos só dentro do mercado e faturando milhões. E essa empresa dela, poxa, rodou um monte de coisa. Se ela volta, voltou. Pronto, pra mim voltou. E aí ela me contou essa história e ela veio, né, pra sair, pra esse bate-papo comigo, lá atrás, em dezembro, né, ano do ano passado. E aí, esse ano, ela resolveu dizer sim. Falou, tô sabendo que você tem um grupo de mentoria e eu quero participar. E eu falei, tá bom. Então, você vai preencher uma aplicação pra saber se faz sentido ou não você entrar na minha mentoria. Ela falou, poxa, Lili, mas você já conhece o meu negócio? Você sabe que eu preciso, né, da tua ajuda? Que eu tenho, inclusive, condições de pagar? E eu falei pra ela, falei, fulana, não é pelo preço. Eu preço, eu sei que você pode pagar. Eu preciso entender se aquilo que eu tô te entregando vai te gerar valor e você vai ser capaz de aplicar aquilo ali. Porque de nada adianta eu vender um plano lindo e maravilhoso da academia pra você se você não levanta do sofá, não põe um tênis e vai pra academia. Por mais valor que tenha, e eu sei que tem meu grupo de mentoria, porque são os maravilhosos, os poderosos, os seus fins, de nada adianta se você não tiver presente. Então, adequa a tua agenda, porque eu sei que é enrolada, preenche a aplicação e a gente conversa. Pois bem, ela aplicou e eu não aceitei. Por quê? Porque ela não tava no momento. Não adianta você querer fazer a venda pela venda. Além de você estar brincando que você abriu mão de ganhar dinheiro de uma pessoa que já tava louca pra comprar de você, eu falei, abri. Porque não adianta eu entregar pra você, simplesmente pelo simples ato de você comprar a venda, pessoal. Precisa ser boa para as duas partes. Eu que vendo, tenho que estar tão feliz quanto você que compra. Mas não a compra pela compra. Igual criança que chega no... O ser humano, ele é viciado em coisas novas, né? A gente tem até uma carga de endorfina. Uma criança que chega numa loja de brinquedos, a escola, o brinquedo lindo, maravilhoso. Pega aquele brinquedo, leva pra casa, brinca uma, duas vezes e larga lá. Eu não quero e não vou e nunca serei, nunca fui. Isso na vida dos meus clientes. Eu quero te entregar, eu quero resultados. Pois bem, ela ficou chateada com o meu não. Passou um mês, um mês e meio. Ela vai e me manda mensagem que ela estava num retiro. Eu vou fazer um detox digital, reprogramar a vida dela, realinhar a vida, a meta, a proposta, o planejamento e tal, tal, tal. A parte do CPF dela. Porque ela botava muito amor no CNPJ, né? Mas que eu esquecia de cuidar do CPF dela. E aí ela falou, Aline, eu acho que agora eu estou pronta pra fazer a sua mentoria. Mas se eu não tiver, está tudo bem também. E aí eu falei, deixa eu ver. Aí eu olhei como é que estava, né? O planejamento dela, como é que estava a vida dela. Eu falei, ok, agora você está pronta, agora você está apto. E ela veio. É boa que ela nem fez a mentoria em grupo, porque ela preferiu fazer a vida individual, por diferença de horário. e ela está voando. O faturamento dela aumentou muito. Mas não é o faturamento. Percebe? O que eu dei pra ela, o que eu entreguei pra ela, só foi permitido, porque ela se permitiu. Porque pagar por pagar, ela ia me dar um cheque, e daí? Cheque é um papel. Ela se deu sim. Ela se permitiu aprender. Se colocou no lugar de aprendiz. E não é só aprender, pessoal. Porque uma coisa é eu ter uma aprendizagem passiva. Se eu viro uma pessoa me dando aula de balé, eu vou aprender a dançar balé? Pouco provável. Talvez só no nível de conhecimento, mas não no nível de prática. Se eu viro uma pessoa construindo uma casa, eu vou aprender a construir uma casa? Vou saber fazer? Percebe? Enquanto você não entrar na piscina, e não bater as perninhas, e desperceber como é que você se afoga, depois de quanto tempo nadando é que você se afoga, não adianta eu te ensinar a nadar. Você tem que entrar na água e aprender sozinha. E aí ela veio, a gente fez uma consultoria, uma mentoria mais pontual. A empresa está voando, e ela não está feliz com esses números, porque para ela aquilo não é mais felicidade, aquilo é consequência. A felicidade dela está porque a família dela está bem, ela felizmente está com saúde, está conseguindo transformar o dia dela. Ela achava que transformar a vida numa rotina era escravidão. Então, presta atenção nisso que eu estou falando para vocês, antes de a gente começar. Aline, mas rotina é escravidão? Sim, porque tem muita gente que acha que se tiver a rotina, ai, todo dia eu tenho rotina, tenho hora para isso, tenho hora para aquilo, que saco, quero ser livre. Será? Será que você que não tem rotina é livre? Olha a reflexão que a gente vai fazer aqui. Quando você empreende, quando você adora o próprio nariz, ou quando você trabalha para alguém também, cumpre o horário por um momento, não tem problema não, mas o resto do dia é tudo teu. E você entende que cada atitude que você faz por você, talvez aquelas que são gostosas, que são prazerosas, que você percebe que faz com gosto, ou aquelas que você faz porque tem que fazer. Exemplo, escovar os dentes, tomar banho, você não faz porque você ama, você faz porque você se acostumou a fazer isso. Ah, Aline, mas eu gosto da sensação de boca limpa. Eu sei, você aprendeu a ver valor, você aprendeu a sentir uma sensação boa. Mas lá atrás, quando você era criança, eu só me brigava com você, te obrigava a fazer aquilo ali. Até que você fez aquilo repetidas vezes, aquilo se tornou habitual pra você, e hoje você entende a falta que aquilo traz. Sim ou não? E nesse momento que você tá lá escovando os dentes, nesse momento que você tá lá tomando banho, que você não para e pensa, né? Ah, agora eu vou entrar no banheiro, eu vou botar o pé direito. Agora eu vou abrir a maçaneta com a porta, com a montal. E agora eu vou pegar o sabão, eu vou começar a me ensabuar de cima pra baixo, ou de baixo pra cima. Você não pensa, você faz isso no automático. E é essa automaticidade que é maravilhosa. Porque se essas conexões vão acontecendo, e o seu cérebro se habitua a fazer aquilo ali, ele faz aquilo de uma forma automática, o seu nível de concentração, o nível de atenção, de atividade cerebral diminui, e é nesse momento que o cérebro tem uma carguinha adicional, sabe? e sobra pra ele pensar em outras coisas, resolver outras demandas, resolver outros conflitos. Por isso que muita gente tem, às vezes, insights maravilhosos no banho, por isso que muita gente, às vezes, tem insights maravilhosos quando tá acordando, quando tá quase dormindo, quando tá cochilando, né? A Camila é um grande exemplo disso. Então, é justamente esse hábito. Tem grandes CEOs, pessoal, se vocês repararem, tem CEOs, C-levels, né? COO, CFO, de grandes empresas, que o cara, ele não... nem põe uma roupa diferente. A roupa é sempre a camisa preta, a calça jeans. Por que isso acontece? Porque quanto menos decisões ele puder tomar, quanto menos hábitos ele tiver que criar novos, ou seja, aquilo já é uma rotina, aquilo já acontece, já é padrão, menos decisões ele tem que tomar, menos energia, menos ATP ele gasta, mais fácil fica aquilo ali e mais capacidade, mais atividade cerebral, ele sobra, ele tem de sobra pra usar em outras coisas que demandem realmente dele. Volta a fita. Tô falando tudo isso pra você, por quê? Quanto mais habitual for seu dia, quanto mais cronometradinho, coloca um horário pra fazer tal coisa, eu coloco isso, eu coloco aquilo. Por quê? Porque eu vejo importância, eu vejo relevância, você se beneficia de várias formas. Primeiro, porque você olha pro dia e fala uau, meu dia foi produtivo, eu fiz as coisas que eu precisava fazer. Segundo, porque eu não procrastino, eu não empurro pra depois eu ponho. O tempo ali não se dilata. O tempo não se dilata. Quem se dilata é a atividade que você insiste em colocar ali no meio. Ah, em 15 minutinhos eu vou fazer tal coisa. Se não tiver um cronômetro, alguém te chamando, né, fulano, vem, sua vez, você não interrompe o que você tá fazendo, você vai, né? E qualquer atividade, qualquer tarefa, ela sim se dilata pra preencher todo o tempo disponível que você dá pra ela. Põe isso na sua cabeça. E nosso tempo não volta, nosso bem mais escasso e mais precioso. Então, quanto mais habitual for o meu dia, quanto menos energia eu tiver que demandar da minha mente pra pensar, eu acordo desse lado da cama ou desse lado da cama? Eu me visto, eu coloco primeiro a camisa ou ponho primeiro a calça? Eu ponho primeiro o pé direito ou o pé esquerdo? Quando a gente fala assim, parece besteira, né? Fala, Lili, você é bobo. Não é não, isso é sério pra caramba. E se você conseguir transplantar isso pra hábitos que você quer colocar no teu dia, porque você sabe que são extremamente importantes, essenciais, não só pro seu dia a dia como pessoa, mas como empreendedor, você voa. E os resultados acontecem sem você nem perceber como eles aconteceram. Vou te dar um exemplo. Segunda ou sexta-feira eu tô aqui com você, fazendo minha mentoria. No começo foi fácil pra mim? Não, foi desafiador. Eu precisava colocar na minha mente que tudo que eu tinha que fazer naquele momento da manhã tinha um horário pra terminar, porque meio-dia, pontualmente, eu tinha que estar aqui. É um compromisso que eu tenho com você. É um compromisso que eu tenho comigo. E hoje tá tão habitual, mas tão habitual, que pela posição do sol, eu acredito, eu sou piloto, né? Eu entendo um pouquinho de metrologia. Pela posição do sol, eu já sei se tá se aproximando do nosso encontro. Porque aquilo vira um hábito pra mim. E aí, habitualmente, automaticamente, eu já pego meu telefone, eu já pego o carregador, eu já pego o tripé, o que quer que seja. Quando eu tô na minha casa, no meu escritório, obviamente, já tem um lugar fixo pra fazer isso, né? Mas, se eu tô num ambiente externo, eu tenho que criar lugares pra fazer isso. Eu já tô aqui num lugar atípico, com a internet um pouquinho oscilante, mas enfim, seguimos. Mas percebam, ela conseguiu entender a mágica disso, a grande sacada. E hoje, ela não me agradece pelos resultados da empresa dela. Olha que loucura. Ela entende porque ela setou hábitos pro dia a dia dela. Ela setou metas para a qualidade de vida dela. E não é só setar a meta. Porque se você setar a meta, é muito bonito, né? Ah, ele não tá bom. É específico, é mensurável, é atingível, faz sentido pra mim, aquilo é realista, mas é importante pra mim, e eu vou colocar dentro de um prazo. Legal. Você planejou, mas é hora da ação. E ela começou a planejar e a colocar a ação. E a criar um mecanismo pra não se sabotar. Eu entendi onde é que doía. A gente tem que fazer essa pesquisa. Tá bom? A Nath falou, você também mencionava no poder do hábito. Nath, é. Tanto o poder do hábito do Charles Duhigg, que é o maravilhoso, quanto parte dessa filosofia que eu tô trazendo pra vocês vem lá de Voltaire. Parte disso vem do James Clear, que é um outro maravilhoso, o Hábitos Atômicos. Tem vários autores aqui no meio. O Nir também, quando ele falava do livro, do Huck, do Hutt, desculpa. É maravilhoso também, enfim, é um pouquinho de cada. Tá bom? É isso. Era essa a reflexão que eu queria trazer pra vocês, pra vocês entenderem que às vezes a gente foca muito no resultado, foca muito na empresa, foca muito na profissão, e a gente adoece. Às vezes até alcança os objetivos que quer. Mas por trás disso fica algo insustentável, fica algo ali, sabe? Ou a gente fica patinando, né? Nem o resultado eu tenho ali. Nem essa dor de, caramba, tire burnout porque eu tô rico milionário. Nem isso, às vezes você consegue atingir. Então, volta a fita. Vamos observar mais. Quero que você faça um exercício. Coloca um exercício, coloca um papel, pode ser um papel físico mesmo, um lápis. Você vai, vai do lado da cabeceira da cama. Acordou de manhã, a primeira coisa que eu quero que você faça é pegar esse papel e esse lápis e escrever. Eu acordei, tá uma hora. Com despertador ou sem despertador? Eu acordei porque eu preciso fazer tal coisa e essa coisa vai me tomar tanto tempo e eu tô me sentindo X. Tô me sentindo feliz, tô me sentindo alegre, tô me sentindo preguiçoso, tô me sentindo humoroso, tô me sentindo... O que você estiver sentindo? Escreve lá no papel. Dali a uma hora, duas horas, se você puder, você vai pegar esse papelzinho de novo e você vai acompanhar. Olha pra trás e me fala da hora que você acordou até aquele momento presente. O que que você fez? Por que que você fez? E como você se sentiu? Escreve lá. E faz isso até a hora de você deitar. É mágico. E, de certo ponto, é até assustador. Você fala, meu Deus, nossa, Aline, eu fui olhar pra trás e eu vi que, caramba, eu tinha demorado mais de uma hora no supermercado, eu achei que ia demorar 15 minutos ou eu fiquei até com vergonha, Aline, porque da metade do dia pra frente, que eu já tinha cancelado uma reunião, eu já podia ter em casa, assim, né? Não tinha uma obrigação de uma coisa muito, assim, sabe, sistemática pra fazer. Aí eu fui e relaxei. Aline, quando eu me dei conta, Aline, eu passei três horas no sofá ou deitado lá na cama, largado, ou vendo um monte de besterol na internet. Eu fiquei até com vergonha de escrever isso no papelzinho depois. E é aí que tá a mágica. Porque quando você olha, gente, você é seu maior herói e você é seu pior capataz. Olha no papel e fala, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Aí depois eu reclamo pra Aline, né? Que eu não tenho, Aline, dez minutos pra deixar o carro um pouco mais longe do trabalho e caminhar. Que eu não tenho vinte minutos pra afastar a cadeira da sala, botar na frente do sofá e ligar um vídeo lá no YouTube e fazer uma meditação, me concentrar ou estudar quinze, vinte minutos por dia. Nossa, Aline, eu queria muito, mas eu não consigo. Eu não tenho esse tempo. Será que você não tem? Então eu vou te desafiar. Faz esse papelzinho, minha. Mas faz, não falha, não se sabota. Depois você me conta. Uma coisa eu já te garanto, por mais estranho que pareça, teu dia é muito maior que vinte e quatro horas. E a maior genialidade, talvez, das pessoas que hoje são as pessoas, tudo bem que sucesso é muito subjetivo, tá? Mas as pessoas que se consideram pessoas de sucesso, presta atenção, a maior genialidade das pessoas que hoje se consideram pessoas de sucesso é justamente o autoconhecimento e mandar conscientemente no próprio dia e não ser vítima das consequências. Ah, o telefone tocou, eu tive o quê? Ah, fulano falou que ia ficar 15 minutos com o telefone e ficou 30. Ah, eu tive o quê? Não, não é o externo, é o interno. É daqui que começa. Porque se eu não estudar, eu não consigo entender melhor sobre aquele assunto, aquela matéria, aquele problema, eu não consigo resolver. Se eu não fizer uma atividade física, eu vou ficar me entupindo de remédio, aí eu vou me sentir mais frustrado, vem o desânimo, vem a sensação de incapacidade, com a sensação de incapacidade eu vou estudar menos, eu vou fazer menos, aí fazendo menos, estudando menos, eu vou achar que está tudo bem, a minha empresa fechar no vermelho, não está tudo bem, falta tudo. Às vezes é por questão habitual toda, você não está se cuidando, você não está se amando. Tá bom? Então faça esse exercício, gente, isso é transformador. Recapitulando, as pessoas de sucesso são as pessoas que hoje dominam o dia delas, elas dominam a rotina delas, elas entendem, elas se percebem. Eu acho muito maravilhoso quando alguém fala assim, Aline, eu tenho dor de cabeça quando eu como tal coisa, porque eu sou péssima nisso, eu preciso me olhar, eu preciso me observar, sou uma ótima observadora externa, mas eu não sou uma observadora, estou treinando, estou melhorando, uma observadora muito boa a mim. Combinado? Chega de eu falar, vamos para a nossa mentoria, deixa eu ver quem chegou por aqui, deixa eu chamar o Luiz Binato, olha, eu adorei esse nome Luiz, psicologia transformadora, já adorei sua fã. Vamos ver se o Luiz entra aí, para a gente conversa um pouquinho. Vocês estão me olhando bem? Olá Luiz, como vai? Oi Aline, eu vou bem e você? Tudo bem também, você me ouve bem? Ouço bem, está ótimo. Você me ouve bem também? Alto e claro. E aí Luiz, como é que eu posso te ajudar? Conta para mim, de onde você é primeiro, você é psicólogo, já vi. Deixa eu te contar então, na verdade eu estou me formando em psicologia, eu fui executivo muitos anos, trabalhei dentro de empresas multinacionais, dirigindo unidades de negócio, em 2009 eu decidi fazer uma ação empreendedora, e aí montei uma empresa de consultoria, e nesse trabalho eu venho ajudando executivos a implementar planejamento estratégico, e nesses últimos 12 anos eu venho percebendo como é que as pessoas têm dificuldade de implementar objetivos, por causa de questões interiores, que era exatamente o que você estava falando antes da gente começar a conversar. Aí comecei a estudar esse negócio com um pouco mais de afinco, fui fazer uma pós em medicina comportamental, aí eu comecei a estudar psicologia, e agora eu estou querendo, eu estou dando esse viés para o meu trabalho, e eu estou começando, estou dando um novo passo, que é começar a empreender no mundo digital, com essa pegada, com essa chamada de transformação humana. Então eu estou melhorando bastante no Instagram, estou melhorando bastante algumas coisas de conteúdo que eu tenho produzido, para começar a empreender digitalmente nesse aspecto, porque assim como você tem ajudado muita gente com as suas mentorias, eu estou procurando também oferecer para as pessoas esse conteúdo, que promova o autoconhecimento, que promova esse domínio emocional, essa capacidade de ver o mundo mais ou menos como ele é, e tomar decisões acerca do que vai fazer com isso que o mundo oferece. Então eu estou muito entusiasmado com essa experiência, que já tem alguns anos, e agora eu estou muito entusiasmado por trazer isso para o digital. Aí queria trocar com você um pouco da tua experiência, de como você vê isso. Eu acho maravilhoso. Primeiro ponto, Luiz, bem-vindo, logicamente, e é um prazer te receber aqui. Eu sou uma eterna apaixonada estudante de comportamento humano, eu deveria ser psicóloga, porque é um dos temas que eu amo. É um trabalho lindo, quando a gente transforma o outro, porque primeiro a gente se transforma. É igual hoje você ir para uma academia e você olhar para uma pessoa, estou sendo bem genérica na analogia, mas é que vai fazer sentido para quem está assistindo. Uma pessoa que aparentemente, externamente, está em boa forma física, tem mais chances de ela ser ou personal, ou a personal, ou o professor que vai me dar a próxima aula, do que uma pessoa que está enfrentando um caso de obesidade. Por quê? Porque geralmente, aquele que se torna profissional naquilo, ama aquilo que faz e aplica para si mesmo. Então ele tem um nível de conhecimento, se coloca como cobaia, um experimentador, experimentador e ao mesmo tempo experimentado, para de fato externalizar esse conhecimento e transformar a vida das pessoas. Então eu sou fã de psicólogo, porque eu entendo que são pessoas que psicologicamente se estudam. Isso é maravilhoso. Muita gente não se estuda. E aí, segundo ponto, quando você fala para mim, Aline, eu quero transformar as pessoas, esse cerne do comportamento humano, Luiz, e da saúde mental, por exemplo, a palestra hoje de manhã, a doutora vive maravilhosa médica, e ela põe a medicina como estilo de vida, e esse cerne da saúde mental, ele está mais em foco, em foga, do que nunca nos meus 36 anos eu vi. Verdade. Porque as pessoas perceberam, agora ou eu me cuido, ou eu me cuido. Não tem jeito. Eu brinco que a pandemia veio para fazer com quem estava meio lelé da cabeça, ficar lelé de vez. E quem estava bom, ficou lelé, não tem jeito. Está todo mundo enfrentando algum pensamento, algum demônio, está todo mundo brigando com os leões internos aí. Então, primeiro ponto, a parte comportamental é maravilhosa, certamente isso vai ter muito público. Por mais que a minha empresa seja sempre sobre a portada em negócios, a portagem traz uma boa empresa, eu tenho um empreendedor, eu tenho uma pessoa, um ser humano ali, então eu sou super fã desse tema também. Você, como um profissional da área, eu vejo que você consegue entregar valor de uniformes. Esse valor pode ser via conteúdo, o que a gente chama de um conteúdo estático, Instagram, uma foto, uma postagem, um carrossel, ou um vídeo, ou um trecho de uma palestra, ou um trecho de uma live, ou você pode simplesmente pegar um dia e falar assim, eu vou estudar sobre tal tema. E você, como psicólogo sabe do que eu vou falar agora, essa ideia começou com o William lá atrás, e permanece perpetuo até hoje, que quando eu falo, quando eu ensino, eu reforço aquele conhecimento dentro de mim. Então, se de repente eu estiver ensinando algum conteúdo que você está estudando, como estudante ainda de psicologia, pega o teu telefone, a hora que for, e abre uma live. Se entra uma pessoa maravilhosa, tem uma pessoa te ouvindo, se entra nem duas, é louco. Se entra em 10, 20, 30, 50, não interessa, porque você está fazendo aquilo ali para você aprender. Falou que o professor, no fundo, no fundo ele é egoísta, porque ele não ensina só por ensinar, para ganhar dinheiro, ele ganha muito mais, ele ganha conhecimento, né? Ele ganhou conhecimento para poder ensinar para o aluno, ainda me pagam por isso. Então, abre uma live, faz essa abordagem, estou vendo que você tem vários livros atrás de você na pastilheira, pega de repente um livro, um autor, um tema que você gosta e disserta sobre aquele assunto. Se eventualmente tiver alguém que se coloque ali como um participante, um interlocutor ativo, como você está sendo o meu nesse momento, e se disponha a fazer parte da live, se você se sentir confortável, recebe essa pessoa, recolha essa pessoa, sem medo. E obviamente sem pré-julgamento. Eu não estou falando isso para você não, tá Luiz? Estou falando para as pessoas que estão ouvindo. Não, perfeito. Perfeito isso. Essa pessoa vai me ensinar muito, porque as minhas dores, as minhas mazelas, as minhas ambições, as minhas angústias, a minha perspectiva, a lente que eu uso para vir o mundo, não é, e nunca será igual a do Luiz. Eu treino muito quando o Luiz vem aqui e fala comigo. porque ele me permite ver que existem sim outras formas, outros métodos, outros conhecimentos, né? Então, abre essa live e conversa. Que seja sozinho. E aí você vai pegar essa live, Luiz, você pode deixar ela salva no seu Instagram, no seu IGTV, ou você pode baixá-la, faz o download depois pelo computador, enfim, tem várias ferramentas aplicativas para isso, e você pode recortar os pedacinhos dela e transformar no que a gente chama de nugget. esse nugget na verdade é um videozinho mais curto, de um ou dois minutinhos, né? Para eu colocar lá no meu feed. E aí eu coloco um tema relevante, eu coloco aquilo importante. Nesse momento agora, você está sendo assim, o guardião da cachoeira e as pessoas estão morrendo de sede. Só que as pessoas não estão se dando conta que a água compõe 70% do nosso organismo. Nós somos água. Por isso que minha garrafinha está sempre presente aqui comigo, olha que ser de passagem. Tem gente que acha que é cacto, que não precisa de um psicólogo, que não precisa de um terapeuta, precisa sim. E não é só quando não está bem. Quando está bem, precisa 10 vezes mais. Mas justamente para prevenção, assim como doença, eu prefiro ir ao médico para fazer um exame de rotina ou para fazer uma cirurgia. A resposta é meio óbvia, né? Eu prefiro comer alimentos saudáveis para prevenir ou se prefiro tomar uma medicação ou fazer um tratamento, sei lá, tipo uma hemodiálise, Deus me livre no hospital, porque eu estou sofrendo com a consequência. Eu vou cuidar do adubo ou da fruta que não está feliz, que não está saudável. Então, pessoas que estão assistindo o Luiz. Luiz, eu vou fazer uma coisa agora sem te perguntar. Você topa fazer em algum outro momento uma collab comigo? a gente pega temas da psicologia comportamental, a gente traz sistemas para cá e você vai dar aula. Eu só vou ser a apresentadora. Você acha? Uma aula. Prazer. Nossa. Vamos, vamos sim. Então tá bom. Você vai ver como isso é maravilhoso, como isso abre a nossa mente, como isso melhora o nosso dia. Vocês não sabem, né? Mas o meu horário mais incrível do dia não é meio-dia, não. O horário mais incrível é uma e meia, duas horas que eu saio daqui, com endorfina, com serotonina, com dopamina, todas as resinas da vida. Muito bom, né? Luiz, o que você acha que tá faltando pro Luiz decolar? Eu acho assim, Aline, eu tô... Você falou uma coisa que me chama muito a atenção que é essa necessidade de se eu vou fazer alguma coisa com alguém, eu tenho que fazer essa coisa comigo. Se eu for levar alguém pra algum lugar, eu tenho que ter ido nesse lugar antes. É como se fosse o papel de um guia. E eu tô fazendo exatamente isso agora, porque eu venho de uma escola diferente, eu acredito que o meu passado não me domina, eu tô aprendendo muitas coisas. Eu tenho, assim, anos, então eu tô numa escola e convivo com pessoas de 18, 19, 20 anos. É um aprendizado tremendo as diferenças de modelo mental. e a internet é uma linguagem diferente, é um ambiente diferente. Eu tenho duas filhas que moram comigo, moro eu e as duas filhas aqui, uma de 20, uma de 21, e eu aprendo muito com elas esse jogo de palavras, como é que as pessoas estão lidando com essas ferramentas todas, e tô aprendendo muito esse negócio. E tô aprendendo mesmo, tô fazendo coisas assim que eu jamais imaginei que eu fosse ser capaz de fazer. Então, assim, o que tá faltando pra decolar é exatamente eu me libertar um pouco de algumas amarras que eu tenho da época que eu era professor da Fundação Getúlio Vargas, que dava aula em sala de aula com todo mundo ali sob o meu controle, né, por assim dizer. E na internet não existe isso, na internet não tem controle algum. Eu faço algumas lives já tem algum tempo, né? Luiz, desculpa de interromper, só um minutinho, desculpa de interromper. Eu tô refazendo muito do que eu fazia do meu Instagram, meu Instagram tá começando a ter um formato diferente, tá começando a atrair outras pessoas, tá começando a aumentar um pouco mais o engajamento, só que as pessoas, né, eu vejo as pessoas fazendo isso, eu tenho alguns alunos meus antigos que estão fazendo um belíssimo trabalho e a gente vê lá um poxa aqui, um poxa ali e acha que não dá trabalho nenhum. Nossa, isso dá um trabalho louco, né? Ter um vídeo, botar o vídeo na arte e como eu tô querendo aprender essas coisas, eu mesmo tô fazendo. Eu tô em casa trabalhos em distanciamento, então eu tenho tempo pra isso, né, nos intervalos da aula, nos intervalos das consultorias, nos intervalos das mentorias que eu faço com alguns executivos e agora eu tenho, hoje eu tenho uma meta de soltar um nugget no final do dia. Maravilhoso. Focar esse nugget lá, já fiz o vídeo, já fiz a coisa, já fiz a arte toda lá. Então essa disciplina, você falava de rotina hoje no início, a disciplina, nada vence a disciplina, nada vence a rotina. É uma coisa... Você falou uma palavra que eu achei maravilhosa, é isso, não é rotina, rotina tem talvez um lado mais pejorativo, né? É, disciplina. A disciplina, né, que é subordinar aquilo que é menos importante e colocar o que é mais importante no lugar. E pra ter um projeto online, essa possibilidade de montar até o mesmo uma escola de desenvolvimento humano, é o que tá me motivando demais e a internet tá sendo assim uma grande oportunidade. Eu tenho te acompanhado aqui ao meio-dia, de vez em quando eu venho aqui, participo, ouço você, né? Eu falo, pô, quero ver o que a Aline tem pra me dizer sobre isso e como é que ela pode me desafiar. E você já falou isso, já me desafiou. Já te desafiei sem você saber, né? Eu sou meio bruxa, Luiz, tem gente que entra aqui e fala, a Aline nem fez a pergunta, você já me traz a resposta. Muito bom, show de bola. Mas eu tô dentro, só a gente combina. Essa troca, Luiz, ela é muito disruptiva. É. Desculpa a indelicadeza, mas você nasceu na década de 70, 80? 65. Eu faço 56 esse ano. Na sua época não tinha internet. Né? Não. Na sua época eu não tinha celular de aula. Pois é, na sua época não tinha celular, não tinha computador. Então, na nossa época, não na sua época, na nossa época, a forma que a gente aprendeu do normal mudou. E mudou muito rápido. porque foi muito veloz, vamos colocar assim, de dois mil e pouquinho pra cá, mas não só isso. Essa virada agora da pandemia, ela tornou aquilo que talvez fosse opcional em algo que virasse compulsório. O que eu tenho de professores hoje que tem dificuldade de entender como é que eles interagem com o aluno no ambiente online. porque eles não veem a reação do aluno, não tem uma troca. Eu não sei se o aluno tem entediado, se ele tá claro aquilo ali que eu ensinei, se ele tá com alguma dúvida, né? A gente tá vivendo uma área que as pessoas entram numa reunião no Zoom e podem entrar com a câmera desligada e podem entrar com o microfone desligado. Essa norma de conduta fica muito solta ainda. Às vezes a pessoa sequer tá na reunião. Ela tá com o computador ligado pra bater meta. Mas ela tá focada em outra coisa. Ela tá vendo o WhatsApp, ela tá vendo a rede social. E não é pra fazer isso pra uma pessoa ruim. Ela tá fazendo aquilo porque o mundo tá assim. E ela tá sendo uma consequência. A onda tá lida do mundo, ela tá indo junto. Então a minha sugestão pra você é, primeira coisa, tenta entender o que que você fazia versus o que que você pode fazer hoje e o que que você consegue fazer de jeito intermediário. Vou te dar um exemplo. Eu não funciono muito bem num ambiente gravado. Minha equipe tá aqui e sabe disso. Mas eu performo muito melhor, não sei se o melhor pra você, mas o melhor pra mim é a linha. Eu me solto mais, eu me sinto mais à vantagem, eu tenho mais insights, mais ideias. Meu cérebro, você tá aqui pra você dizer melhor? Com a ideia do ao vivo. Já tem gente que é o contrário. Já tem gente que fala, Deus me livre, ao vivo não. Deixa eu ficar aqui num ambiente controlado, eu gravo e tal. Então não se cobra antes de você se experimentar. você conhece skinner, caixa de skinner. Sabe o ratinho que entra, tem que fazer o passeio no laboratório, vai tomar o choque, tem a recompensa e tal. Ou o gato, mais antigo ainda, de Thorndike, tem a mesma coisa, tinha que botar a patinha pra fora até tomar, tem a recompensa e tal. Não busca essa recompensa, se experimenta. Poxa, Aline, eu funciono melhor no ao vivo do que no gravado. Legal. Eu funciono melhor fazendo na parte da manhã ou na parte da noite. Maravilhoso também. Respeita o teu ciclo circadiano. Eu funciono melhor, Aline, interagindo com uma pessoa em vídeo, porque eu tô vendo a expressão de uma outra pessoa ali. Maravilha. Não, eu funciono super bem. Só eu, a câmera. Eu vou confessar a você uma coisa que eu fiz alguns anos atrás, que pra mim funcionou muito bem pras coisas de doido. Eu tinha uma dificuldade tremenda em dar aula olhando pra ninguém. Quando você dá aula só pra uma câmera, você não olha pra ninguém. Hoje, dando pra uma tela, ainda me vejo. Mas se fosse uma câmera, num tripé, não via ninguém. Nem me via. Eu já cheguei a colocar foto dos meus alunos. E primeiro, no computador, coloquei foto nas cadeirinhas que ficavam atrás das câmeras pra eu conseguir mensurar o nível de entrega que eu dava. Tanto o nível de conteúdo, se eu subia o sarrafo ou se eu descia o sarrafo, aí eu olhava, vou colocar nomes aleatórios, o Pedro, o João, a Maria e a Roberta. Se eu aumentasse muito o nível da aula, eu falava, e o Pedro vai boiar de aqui. Então eu baixava. E eu imaginava até a carinha deles ali, sorrindo pra mim. E eles interagindo. Consegui até lembrar que era a mania, por exemplo, da Maria, sei lá, todo nome fictício lógico, de mexer no celular. E eu falava, desliga esse celular aí e se concentra. E eu comecei a trazer isso pra um ambiente online. Excelente. Um ambiente de loucura. Por quê? Porque eu enganei o meu cérebro. Dos quase 11 milhões de receptores que a gente tem, sensoriais, mais de 10 milhões estão na visão. Então se eu, Aline, montasse aquele cenário com alguns alunos, e aqueles alunos que são aqueles que mais interagem com você, seja os que mais te perguntam ou os que mais te dão trabalho. Ou seja, os mais bagunceiros ou os mais dedicados. Tanto faz. Coloca eles ali. Sentar de vez na cadeira. E aí, a minha performance era muito legal. Porque eu sabotava o meu cérebro. Eu visualmente me transportava pra aquele lugar. Então pode ser que alguma coisa parecida nesse sentido funcione pra você. Existe. Faz sentido, né? Lá na FGV, qual que era a cor da lousa que você usava? Era branca. Só a lousa branca. Uma lousa branca. Tenta recriar um ambiente aí parecido. Existia alguma exigência de roupa? Trachá? Não, não. Na verdade, como eu ia direto do escritório, eu dirigia uma unidade de uma empresa francesa aqui no Brasil, eu ia de terno. Naquela época eu ainda se trabalhava de terno, isso foi até 2015, 2014, por ali. Eu ia de terno pra lá, mas lá tirava a gravata, tirava o paletó, já tinha uma condição mais informal, né? Mas, às vezes, quando tinha aula sábado, aí eu ia com uma calça jeans, uma camisa, então, a roupa é tranquila. Tá. E você tinha algum objeto que você costumava usar? Uma pasta, um computador, uma caneta? Não, usava muito o meu notebook, né? Eu gosto muito de escrever na lousa, eu gosto muito de construir o conhecimento com o pessoal na lousa, né? Entendi. Principalmente, tinha algumas coisas que fazia sentido mostrar através de um PowerPoint, um esquema que já estava meio pronto, que pra montar ele todo ia demorar muito, mas eu gostava mais, eu gosto mais de construir o conhecimento com o pessoal, a gente vai construindo junto, vai provocando a turma, daqui a pouco sai o conceito ali, e aí todo mundo tem aquela sensação... Pausa no que você falou. Você dava uma aula interativa, você provocava a turma, e de repente, dali, saia alguma coisa. Isso. Vou fazer uma pausa aqui. Você percebe que isso vai te faltar? É a sua interação, ou só ativa, né? Eu não tenho um interlocutor. O canal, ele é único, que é uma via de mão única, eu só entrego, mas eu não tenho um receptor, não é isso? Me dando um feedback, uma confirmação da mensagem dele. Como é que você pode recriar isso? O que você acha? Então, eu acho que o que eu estou imaginando diante do que a gente está conversando, que eu posso fazer umas lives e eu posso anunciar previamente essas lives e sugerir que as pessoas tragam algumas perguntas, entendeu? Para que elas tragam os seus elementos ali, também para que ela possa ter uma participação ativa. Acredito que uma aula bacana, ela é um investimento, quanto mais você coloca, mais você pode tirar de volta. Mas eu acho que essa é uma coisa boa, de provocar as pessoas antes da live, semana que vem eu começo uma temporada nova de uma live que eu faço, dia 11 começa. Era 6 da manhã, agora eu passei para 6 da tarde por causa do tráfego de pessoas e tal. Então, eu vou começar a divulgar essa live com alguma antecedência, ao invés de só divulgar, eu acho que eu já vou fazer um convite para a pessoa trazer uma pergunta ou responder determinada pergunta, porque a gente vai falar muito sobre essa questão de transformação humana, a partir de emoções, crenças e valores. Então, tem um monte de perguntas que as pessoas poderiam fazer sobre isso. Eu acho que eu vou usar essa ideia sua aí que você está me dando para criar essa condição. Você pode dar um tema grande, pode dar um tema macro, e deixe a pessoa livre para trazer pequenas parcelas disso. Dependendo do tema que você acessa e do nível da tua audiência, a pessoa talvez nem tenha consciência daquele conhecimento que você vai ensinar. E vai de você como expert, professor, transformar aquela linguagem numa linguagem mais clara, menos subjetiva e mais objetiva para fazer o aluno falar comigo. Por exemplo, eu vou dar aula sobre paleontologia, sei lá, eu sou paleontologista. E aí, imagina, você abre uma live aqui no meu Instagram. Pessoal, o que vocês querem saber sobre paleontologia? As pessoas vão falar, Lili, você está doida? Porque a minha audiência não está preparada para esse conteúdo. Talvez eu precise não só abordar um tema que fale com a minha audiência, mas de uma forma que fale com a minha audiência. Diferente de perguntar assim, coloquei um tema qualquer, melhor nas analogias dois. Se eu perguntar assim, você acredita que você já nasceu com um propósito? Por que você acha que o homem tem uma capacidade diferente dos animais de raciocinar e se emocionar? Percebe? O macro tema era paleontologia. Eu ia falar de nossa aula. Mas eu coloquei como um sub-tema já indicando para a pessoa que eu quero que ela pense, que eu quero que ela... Verdade. Pergunta sobre isso? Pum, coloca lá. Você pode fazer enquete nos stories, você pode fazer no seu feed, você pode fazer o que você quiser. Segunda sugestão que eu vou te dar. Você pode fazer essa pré-live, que na verdade é um esquenta, batendo um papo lá com as pessoas que estão falando com você. Já chama a pessoa no inbox. Hoje eu faço isso sempre que eu posso. Às vezes eu não consigo, mas eu fiz muito isso, Luiz, de responder as pessoas em vídeo, responder em áudio, responder por mensagem. Às vezes é a minha equipe que responde. Porque quanto mais eu entendo qual que é a dor do meu cliente, onde dói, eu não estou vendo ele. Então imagina que eu vou te atender e eu estou com os olhos vendados. Eu não sei se está doendo o teu ombro, se está doendo a sua perna, se está doendo o seu dedão, eu não sei. Então para você falar comigo, eu preciso te perguntar. Luiz, onde dói? E se você me fala no inbox, talvez num lugar mais confortável, existe ali uma confidencialidade da pessoa expor aquilo ali para você, ela se sente mais segura, mais à vontade, você pega aquela informação e transforma aquilo até num conteúdo e já coloca ali como uma ideia de uma pré-live. Vai fazendo esse aquecimento. E aí você pode colocar sub-temas principais que você vai abordar e quanto antes você avisar a sua audiência, melhor, porque as pessoas se programam. E a grande sacada é faça com frequência, constância e muito mais transformadora do que tempo. Um atleta que treina hoje repetidas vezes, repetidos dias, 360 dias na semana, ele tem muito mais chances de suceder, bater os próprios recordes do que um atleta que treinou dia sim, dia não, três vezes daquele tempo. Então faça com constância, faça com frequência, tá? Legal. E de resto, o meu convite para você é isso, para você se permiti-lo e se observar. Você acabou de falar para mim, poxa, ele me deu uma mente online, eu perdão, eu me deu uma mente online, sala de aula, eu estava ali, eu trazia um tema e eu escrevi, escreve, pegue essa lousa, recria o ambiente, né? Nessa mentoria com vocês aqui, atipicamente, eu não estou com a minha lousa, mas por vezes eu pego um papel, escrevo, escrevo e traz para frente para vocês poderem ler que o Instagram é na espelha, que é a imagem. Então recria tudo o que você puder. Inclusive, você pode até chamar quatro, cinco ou seis pessoas que podem ser alunos seus, podem ser amigos seus, convidados, seus, audiência sua, paciente seus, para simultaneamente interagirem com você no seu computador, via Zoom, você está olhando para essa galera e do lado do seu telefone está penduradinho, você está fazendo uma live simultânea para o Instagram. Boa ideia, excelente ideia. Excelente ideia. Se você não está interagindo com você, está te dando ideias e você vai dizer que só controlar essa dinâmica, poxa, eu vou filmar o telefone, eu vou filmar para mim, avisa para a audiência no Instagram, que é uma audiência mais passante, né? O cara está na sua live, se ele não achar interessante, ele faz assim com o dedinho, olha, ele vai falar do outro lado. Como a gente faz também, está tudo bem. O cara que está no Zoom, provavelmente, ele se preparou, ele está no computador, ele deixou o telefone até no silencioso, ele está com um bloco de anotação na mão, caneta, sentado, cadeira e tal ali, meio de concentração, ele é diferente. Boa, muito boa essa ideia. E aí você faz uma transformação, uma pessoa que passou no Instagram, ela se interessou, deixa um convite, na próxima vez ela fica no Zoom com você, porque o ambiente de interação, ele é mais propício à transformação, é uma imersão, quase na sua live. Show de bola. Gostei dessa última, essa última campeã, foi matadora. Que bom isso, eu fico ver se ele tem te ajudado, se ele tem gostado, você me ajudou muito também, me ajudou a nossa audiência certamente. Vou deixar um beijo para você, e fica o convite, tá? Depois a gente troca aí nos bastidores, para a gente fazer outras aparições aqui para falar sobre psicologia, medicina comportamental, que eu sou apaixonada. Fechado. E assim que eu fizer essa primeira experiência, eu vou fazer você saber disso, e se for o caso, eu volto aqui e te conto como foi. Beleza. Então eu vou encerrar minha live hoje com o Luiz, e aí a nossa hashtag de hoje vai ser hashtag disciplina sim, hashtag rotina não. Pronto, tá? Ou hashtag disciplina sim, ou hashtag disciplina não, ou os dois. Então a gente me faça um pouquinho para a gente fazer uma pose para... Vamos botar a mão no relógio, Luiz, pronto. A mão no relógio, você tá com o relógio aí? Pronto, eu estou com o relógio aí, meu print, boa. Vou finalizar com você, vou postar no meu IGTV, no meu feed, a galera põe lá hashtag disciplina sim, hashtag rotina não, e a gente se vê aqui amanhã. Que bom, obrigado. Foi isso, um beijo no seu coração, um beijo, parabéns a todos que participaram conosco aqui, e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.